Em 22 de julho de 1995, nasceu no coração do Brasil uma menina que decidiu usar a voz para dar voz às mulheres. Com o tempo, seus versos se espalharam. Seu nome tomou as ruas, as conversas, as rádios, os jornais, televisores, dispositivos móveis, os palcos. E neles, cada vez mais mulheres se fizeram representar. Em votação popular, a nação brasileira a elegeu rainha. Sua coroação foi em praça pública, entrada gratuita, olho no olho, sempre rodeada de amigos. Sorriso era traje de gala obrigatório e a multidão cantava seus versos a plenos pulmões. A majestade empunhava um microfone e com ele fazia mágica. Lágrimas aprisionadas eram libertadas, doses de coragem eram distribuídas a quem necessitasse. E onde ela tocava, deixava um rastro de luz. Rainha Marília Dias Mendonça Essa história parece um conto, mas nós, seus súditos, seguiremos a missão de eternizar o seu legado. Nos muros, nos recordes, na pele, nos corações e nas almas de todos aqueles que acreditarem que o impossível só existia antes da rainha existir. Cumpram-se os decretos reais. Cumpram-se os decretos reais.